Bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar comentando, reagindo com vocês a parte 1 da história de Esté e Paulo, da novela Finistampa. Bom galera, essa história é uma história muito legal, resolvi aqui compartilhar com vocês, espero que vocês assistam, assistam, deixem o like pra mim, compartilhem com os amigos, beleza? É uma história, gente, o Paulo não quer ter filho, já a Esté, ela tem vontade de ter filho, né gente? Então é tipo assim gente, a história. Espero que vocês gostem e é isso né galera, vamos lá curtir a parte 1. Vem, 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 cuidado com as suas luminárias, hein? Estão aqui por empréstimo, custa uma fortuna. Esté, onde é minha mulher, hein? Então, o que você acha? Posso ser franco? Não se preocupe, de noite vai ofuscar. Ih, sua irmã de novo. Galera, fala Tereza Cristiano. Pode apagar. Oi. Oi. Então, já decidiu quem vai fechar o desfile? Eu faria qualquer coisa, tudo que você quiser. Vixe Maria, gente, a gente já começa a história como? Já a funcionária do Paulo dando em cima dele, né? Esté, oi. Essa modelo tá me cantando. O que eu faço com ela? Finge que não escutou. Seu carro faz geste. E se te enxerga, garota? Eu sou casado, eu sou fiel. Então, você é um otário. Ai, coitada, Paulo. Eu precisava fazer isso. É que mulher, pra mim, só tem uma. Quem é o Felizano? Vem cá, que eu te explico. Paulo, eu não posso. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vixe Maria, que esses dois, e só porque são patrão, vão ficar se agarrando aí, tem que dar exemplo, né, pros outros aí, ficar se agarrando no trabalho aí. A pessoa passa e vê a gente aqui. Meu Deus, marido trazendo com a esposa. A gente não está aqui. Se eu falo isso, é 18. Eu vou falar até morrer. Tchau. A gente vai assim, gente. A gente pega o nosso carro, depois do desfile, e vai pra Itaipava. Tenho uma ideia melhor. Eu alugo o helicóptero. Ótima ideia. A gente vai mais rápido. Tchau. Ô, gente, na hora que eles falaram em Itaipava, gente, eu lembrei, foi do Ansevejê, que tem esse nome, né? Não é brincadeira a parte, né, gente? Mas é verdade, viu? O meu irmão preferido. Preferido e único. Isso é. Não sei que vocês não viessem. Nossa, gente, que ranço, gente, dessa mulher aí, gente. O nome dela é Tereza Cristina. Eu já fiz várias histórias dessa novela, né, aqui no canal. E sempre tem uns trechos que ela sempre aparece, né? Meu amigo. Gina, conseguimos adiantar os trabalhos. Decidi não deixar de vir ao jantar de aniversário da minha sobrinha maravilhosa. Ó, e afinal, não é todo dia que se faz 21 anos. Tia. Parabéns, meu amor. Ai, que lindo, tia. Ah, caríssimo. Põe pra mim, amor. Claro. Esther, dá uma ajuda aqui pra ele. Isso, eu dou. Olha aí, gente, a cara dela, gente. Ô, mulherzinha fresca, viu, gente? Essa Tereza Cristina, ela é toda metida rica. Ela tá com a cara dela assim só porque o namorado da filha dela não soube botar o colar e já tá achando que ele é cafona. Ó, meu modelo preferido. Tá bom. Preferido. Modelo aposentado. Nossa, que homem lindo. Pô, que escudo, hein? Ela é linda e vai participar do desfile da Fio Carioca. Ah, gente, ela não fala uma palavra de português. É, agora que me fala isso. Patrícia! Mas a Irina não comeu nada. Ela é modelo, minha irmã. Pô, a Guilherme também é modelo e come de tudo. Já fui modelo. Você, Vanessa? Nossa, gente, mas é incrível como é que essa mulher consegue mexer com todo mundo, né, velho? Gente, falar nisso, gente, tem a história dela, gente, viu? Ela é uma vilã, essa mulher aí, viu? Você tá vindo comer quase nada. Será que você sofre do mesmo problema da Irina? Imagina, nós todos enfrentamos o rango lá da faculdade. Além de estudar, meu bem, o que é que você faz na vida? Eu procuro emprego. De preferência, à noite, pra não atrapalhar os estudos. Vênia, você ainda tem problema com a recepcionista do restaurante? Ela faltou de novo hoje. Ela deve ter enterrado umas quatro avóis. Por que você não contrata o Vanessa? Olha aí, gente, nem todo mundo é igual, né, gente? Porque o Paulo, ele é irmão dessa mulher aí, da Teresa Cristina, que é nojenta. Mas ele é diferente, ele é gente boa. Você tá procurando trabalho? Porque é preciso ter experiência, não é? Se tem uma coisa que a gente aprendeu na Fio Carioca que é bom, que eu trato a gente sem experiência. A gente ensina do jeito que a gente quiser. Não é verdade, se lembra, deu certo. Claro que deu certo. Vocês praticamente vivem pra aquela empresa. Não tem vida própria, nem sequer tiveram filhos. Você sabe onde fica o Leveu Mundo? Claro. Eu vou dar uma passadinha lá amanhã me procurando no escritório. Bom, agora, meu amor, vamos apagar as luzes do jardim. Opa! É, gente, mas pra você que tá assistindo até aqui, né, espera só, gente. O Paulo, ele é gente boa, é gente boa, né, o Paulo? Mas quando ele se revoltar, vocês vão ver como é que ele é, viu? E agora, faça-se a luz! Por que eu não pensei nisso pro desfile, hein? No desfile, a atração principal é a nossa coleção. Essa é só acessório. Vixe Maria, mas esses dois entram num momento de comemoração, mesmo assim ainda tão lembrando do trabalho, é? Se quiser aproveitar pra fazer o pedido oficial ao pai da noiva, a hora é essa. O pedido oficial será feito em outra ocasião e em grande estilo. Uma big festa. Exatamente, numa big festa e com a presença da mãe do moivo. Bom, então vamos fazer um brinde, né? Vamos, vamos, vamos. Um brinde. Um brinde aos 20 aninhos da nossa princesa. Ah, gente, pra quem tá aí não tá entendendo, falando, ah, pra quem fica botando essas cenas. Gente, o Paulo, que é parido da Esté, ele é irmão da Teresa Cristina, né? Da mulher que gosta melhor que os outros. Então vai ter cena com ela no meio. Vixe! E sério mesmo, gente, eu fico pensando aqui como é que dá um negócio desse, né, gente? A Teresa Cristina e manda o Paulo. O Paulo mostra gente boa, mas também ele tem o lado dele quando ele fica ruim, né? Quando ele fica brabo, meu amigo. Abaixa! Abaixa esse volume, gente! Isso aqui não é uma discoteca! Olha aí, gente, ó, vocês já vão ver, viu, o estresse dele aí, menino? Quando ele fica estressado, pode sair de perto, viu, meu amigo? O desafio carioca desse ano vai ser um fiasco. A gente já fez nove, todos foram sucesso. O mundo inteiro tá aí, até a China. Olha, chineses, de formosa, hein? O chinês do dinheiro. Sabe que eu não consigo imaginar as chinesas de biquíni? Eu consigo. Eu sonho com isso. Com todo respeito, claro. Abaixa! Eu não falei que ia dar tudo errado. Espera, minha diva, os meninos. Estamos para a diva. Vocês esperam só um instantinho, que as modelos já estão chegando, eu já vou lá com vocês também, viu? Ah, numa próxima encarnação, acho que eu quero nascer bico. Vixe, Maria, mulher, que história é essa? Que conversa é essa mulher? Eu acho que o Paulo não vai gostar não, viu? Não conte comigo pra se empreitar. Certeza? Uhum. Eu te falei que depois de tudo pronto, ia ficar lindo. Não escute, filha, que eu quero que vai dar certo. É. Boa noite, Paulo. Boa noite, Esther. Vamos conversar sobre a nova coleção de verão? Vamos lá dentro, no lounge que é melhor. Obrigada. Seja bem-vindo. Obrigada. Eita, gente, que esses dois aí estão todos chiques, né? E provavelmente vocês vão ver muitas vezes eles chiques assim nos eventos aí, né? Porque eles são ricos mesmo. Essa é a décima coleção da Fio Carioca, é isso? Tá, décima oficialmente, pra compradores só. Bom, pelo que eu vi na lista, os compradores são muitos. São, são muitos. Graças ao nosso esforço. De outros empresários da área também, claro. Esther, você desenha todas as peças? Eu faço, digamos assim, a parte artística e o Paulo cuida da parte administrativa. É isso aí, mulher. Os dois. e os dois trabalham no negócio deles, ó. Os dois mesmo manejam. Isso aí até é certo, viu? Vamos à dupla dinâmica. Aliás, mais uma dupla dinâmica. Somos casal perfeito. Esther Volkov e Paulo Guarques, responsáveis pela excelência da Fio Carioca, que hoje apresenta a sua nova coleção. Calma, gente. Pelo amor de Deus. A gente olha, se não brilha, escorre. Estou feliz. Estou feliz. O chinês chegou. E você é uma mulher, né? Você falou que a coleção é muito bonita. Você quer ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Mas que diacho foi isso, gente. Alguém aí entendeu? Se alguém entendeu, coloca nos comentários, gente. Porque eu não entendi foi nada, viu? Já se pode dizer que essa será uma das peças do ano. Graças a você. Olha, Paulo. Paulo, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, gente. Tá, tá, tá. Tudo bem. Vamos lá. Respira. Vamos lá. Engraçado é o Paulo e a Esther, né? Tentando conter aí o caos, né? Quinze anos. Quilômetros de linhas e tecidos. Milhares de milhas. Um namoro constante com a tecnologia. O que nos permitiu descobrir novas texturas de tecido. E muito trabalho. Eita, gente. Olha eles, gente. Falando aí todo chique, viu? Rapaz, é muito importante eles, viu? Foi isso que nos trouxe até aqui. Por isso eu posso dizer sem parecer arrogante vocês vão adorar a moda do Brasil para os herões do mundo inteiro. Vixe Maria, gente. Que pra eles comemorar alguma coisa eles se agarrando e se comendo aí por dentro dos estúdios, é? A gente vai dar a final, a última etapa. A gente vai entrar com ela. Vamos lá. Eu falei, que era você. Isso, pela direita. Vamos, vamos, vamos. Primeira vez, viu, gente? Eu acho que eu tô fazendo a história de um casal que tipo assim, eles, né? Que já são um pouco de idade e que são apenas umas pessoas importantes, né? Que triunfo, meu amor. Como sempre, meu amor, como sempre. Chapa aí pra todo mundo. Um brinde. Saúde. Nossa, gente, como tudo tá tão mil maravilhas na vida deles, né? Até uma médica aparecer, viu? Aí vocês vão ver. Senhora Esther, doutor Paulo. Tudo bem? Tudo. Infelizmente, a gente teve um imprevisto. Nós temos uma pessoa que precisa viajar com uma certa urgência pro mesmo destino que vocês. Você tá me dizendo que alguém vai dividir a viagem conosco? E o Paulo já tá como? Perguntando, né? Tem alguém que vai dividir a viagem conosco? Paguei tudo aí direitinho. Eu não quero que ninguém vá comigo, não, menino. Um avião fretei pra mim. Gente, se tiver algum barulho de pássaro, né? Gente, eu não sei, né? Gente, é um barulho dos infernos. Mas deixa, né? É o jeito pra me tá trazendo um vídeo aqui. A gente não pagou pra isso. Não se preocupe, senhor. Paulo, Guarque e Siqueira. Daniela e Freize. Será que é uma carona conosco, é isso? Eu faço questão de contribuir com a minha parte. Não é isso que vai deixar a viagem mais agradável. Eu peço mil perdões, mas eu sou portadora de um produto altamente perecível. Com licença. É coisa mais desagradável. Ah, eu sou só com os minutos. Aí sim, viu, gente? Tenho que admitir que a Esté foi gente boa, né? De aceitar a mulher pra ir junto com a gente num avião, né? Tá bem, tá bem. A senhora pode viajar conosco. Muito obrigada. Bom, partiremos então amanhã seis. Estejam prontos. Será que ela tem naquela maleta? Deve ser Moambra. Desculpa. Sim. Eu sei que eu tô sendo um pouco curiosa. A senhora disse que levava um material altamente perecível. O que é? Sêmen. Nossa, gente. Ainda é curiosa? Não, menino. Gente, pra quem não sabe, essa mulher aí, né, gente? É uma médica. Essa médica aí que vai, meu amigo, vou nem contar nada, né? Que não vou contar spoiler. Ô, esperma. Por favor, não riam. O assunto é sério. Qual é o assunto? Reprodução humana. Eu tenho uma clínica em Taipava de fertilização ajuda a mulheres com certas dificuldades a ter filho. Nossa, gente. Vocês viram que eu vi a cara da Esther toda interessada e lá e querem fazer isso aí, velho, pra ter filho. Tô até vendo. Minha secretária vai entrar em contato com a sua firma pra acertar o pagamento da minha parte. Imagina, é tão prazer. Prazer é recíproco, mas negócios a passo. Nossa, gente, que essa doutora tá mais que certa, né? Ela sabe separar as coisas, né? De amizade e tal pra trabalho. Tá, é certo. Deixaram as crianças no Rio? Nós não temos filhos. Eu imaginei. Se tivessem, teriam falado sobre eles. Mas a senhora também não falou do senhor. Nem podia, eu não tive filhos. Eu e meu marido cuidamos primeiro da nossa vida profissional. Depois, quando chegou a hora de pensar nos filhos, meu marido morreu muito cedo. Nossa, gente, uma situação dessa aí é muita falta de sorte, né, gente? Com a pobre, ó. Bixi Maria. É muito prazer. A doutora tem um cartão? O quê? Toma, eu tenho um aqui também. O doutor Gabriel Fraser é o nome do meu sócio. Muito obrigada mais uma vez. Até logo. Até logo. Pra que você fez um cartão? Gostei dela. Muito carismática. É uma chupa. Você viu aquela maleta que ela carregava? Imagina só, se o helicóptero dá um tranco e o conteúdo dela cai em cima da gente. Nossa, gente, que o pau aí tá sendo perverso, né, gente? Meu Deus do céu, velho. Nossa, nem lembro como eu vim parar na cama. Você praticamente esmaiou. Você? Quase não dormi. Fiquei pensando no nosso desfile, na nossa fuga pra cá, na viagem com aquela cientista maluca. Isso também. Vixe Maria, gente, que o Paulo já botou até apelido na cientista. Cientista maluca. Rafa e Maria aí não tá com raiva da cientista, não, menino? O que você sabe? Eu ouvi o quanto ela te deixou impressionada por causa desse negócio dos bebês. O que que pensou assim esses anos todos a gente se dedicou tanto no outro lado ao nosso trabalho, ao nosso negócio? E a gente fez isso também. Tanto orgulho disso. Não. Eu não tenho orgulho disso. Mas eu fico pensando assim que... E? Ainda me falta uma coisa. Justamente, mulher. O que te falta é um bebê, né, mulher? É só isso que... Porque tu é feito em todo lugar, né? No amor, é no trabalho. Agora falta é um filho mesmo, né? Agora eu não falo muito com você sobre isso. Sei lá, o carioca já consegue andar por si mesma, né? Pensei que eu podia por uns tempos, assim, né? Se a gente tivesse um filho. Você acha que ainda pode? Quem sabe? Hoje em dia, com tantos tratamentos... Por que eu não posso? Sei. Procurei todos os especialistas. Eles foram muito claros ao respeito. Nossa, gente, coitado dele. A gente deu pena agora, né? Tem muitas pessoas que querem ter filho. E, às vezes, outro companheiro não pode, né? Sei. Então? Mas é que... Essa história aí dessa doutora, a Daniela, ela tem aparecido assim de uma hora pra outra. Muita coincidência. Ah, Paulo, eu pensei que podia... Engravidar de outro homem. Não é assim que funciona. Você sabe que tem um doador, a gente não conhece a pessoa. Não, olha, eu não quero fazer nenhuma palavra. Vixe Maria, gente, ele não gostou dessa arrumação, não, viu? Dela de querer engravidar de outro cara, né? Mas, tipo assim, não é que ela vai engravidar. É uma coisa complicada, né, gente? Ela só vai usar o espermatozoide do outro cara e tal, né? Mas aí, o que ele não quer saber disso não, Paulo, viu? Durante esse tempo todo que a gente se amou tanto, desde que eu descobri essa minha impossibilidade de ser pai, você nunca deu bandeira, mas você sempre quis um filho, não foi? É, Paulo, aí eu confirmo até por ela, né? Porque tu é muito raro, né? Encontrar uma mulher que não queira um filho, né? Quase todas querem, né? Você tem razão, acho melhor a gente deixar isso pra lá. Eu quero ouvir da tua boca. Seja sincera comigo. Eu queria que você se sentisse responsável de se falar nada esses anos todos. Mas eu sonhei, sim, meu filho. Então nada, tudo o que a gente construiu juntos foi inútil. Ah, e não é dramático não, menino. Tudo o que construiu junto não vai mais valer de nada, só porque ela tava querendo um filho e ele não pode dar pra ela e também não é pra tanto, né, Paulo? Não, o que é isso? Claro que não. Eu não fui capaz de te dar o que você mais queria. Fala assim, o que é isso? Você me deu mais do que uma mulher podia querer sonhar. Não duvida nunca que eu sou muito feliz. Viu? Alô, Esther? Sou eu, Daniele Fraser. Ô, mulher, deixa a Esther em paz, mulher. Não vai ficar atrás da Esther, não, mulher. Que o marido dela, o Paulo, vai ficar doido, viu? Quando souber que tu tá falando com ela. Que ele já te odeia antes de te conhecer direito. Só por causa desse teu negócio de querer fazer filho com um espermatozado de outro cara. Ainda não agradeci suficientemente a gentileza de vocês. Que tal se eu fizesse isso no jantar? O que você acha? Não acho nada. Se você quer jantar com ela, pode ir. Daniele, olha, eu te agradeço o convite, viu? Mas é que eu e o Paulo, a gente ainda não se refez do estresse. Eu compreendo. É, mulher, o jeito é o jeito mesmo de eu compreender, viu? Porque não tem nada que eu possa fazer mesmo, não. O Paulo não quer sair contigo nem pra nenhum lugar, nem a Palma, gente. Então eu agradeço por telefone mesmo. Me recomende ao seu marido. Nós voltamos a nos falar. Beijo. Então, o que fazemos? Alguma sugestão? Ah, pensei da gente ir pra cozinha sujar umas panelas, uns pratos. Sem fome. Dar um jeito nisso rapidinho. Algum dos seus risotos, né? Ah, mas sem rúcula. Nossa, gente, eles são tão felizes, são tão unidos, né, e tal, velho. Aquela mulher veio pra tirar tudo isso, aquela doutora, com essa arrumação aí, velho, dessas coisas que ela faz. O mundo aqui tem que entender a importância desse momento pra ficar o carioca. Marcou alguma reunião? Não, ainda não, mas posso fazer isso agora. Quero te explicar os detalhes dessa operação, assim, pra todo mundo, sabe? Antes de ter que entender, eu tenho que entender a logística. Deixa eu começar pelos tecidos, né? Vou dar uma checada na minha agenda, tá? Tá bom. Eita, gente, casté ficou naquela. Eu ligo ou não ligo? Fala! Vem cá! Corre aqui, vem cá, menino! Vindo! Incrível! Os tecidos que você escolheu são incríveis, meu amor. Incrível, olha só. Olha só, olha o brilho. Como vale a pena investir em tecnologia, não é? Olha só. Que que foi? Tô bem? Tô feliz, claro. Vixe Maria, mulher. Tu vai logo arranjando uma desculpa aí, porque ele já descobriu que tu não tá bem não, viu? Eu te conheço. O que que foi? Nada, amor. Tá tudo bem. Cisma. Não foi nada. Agora você me convenceu. Você tá assim por causa daquela mulher, não é? Não, cuidado, amor. Não, não, não. Espere aí. Não foi nada. Tá tudo bem, juro. Desde que você cruzou com essa doutora, você mudou completamente. Sei lá, mexida com a história. Vou ficar bem. Vai passar. Espero que sim. Tchau, tchau.